Bom dia pessoal, hoje aqui nós vamos direto ao ponto pessoal, vamos aqui, essa armadeira eu já foi, eu apresentei ela, não é apenas um short, mas não apresentei como armava e como é a captura do animal né, bom pessoal, ela consiste aqui né, em dois toquinhos fincado na diagonal do buraco né, do bicho, isso aqui é para animais que moram em toca, qualquer animal que mora em toca certo pessoal, pode ser para cateto, pode ser para teiu, pode ser para capivara, pode ser para javali, esses animais que gostam de toca né, até cobra mesmo, você pode até pegar uma cobra aqui com uma armadilha dessa, obviamente que ao tamanho do animal você tem que reforçar a armadilha né, principalmente para animais que tem força como javali, capivara, certo, você tem que usar cabo de aço né, se usar cordinha eles vão torar, obviamente, aqui você vem aqui ó, isso aqui funciona como gatilho né, como gatilho aqui, hoje nós vamos aqui usar uma cobaia né, vamos usar uma cobaiazinha, certo, está ali já a nossa cobaia, e ela será laçada pessoal, aqui automaticamente quando acionar a nossa armadilha, certo, é uma armadilha de sobrevivência né, lembrando que o nosso país não permite você estar por aí caçando animais né, a não ser que seja por um estado de inanição, de perrengue, que você esteja passando aí com seus familiares em casa né, não é para pegar, para tirar gosto com cachaça, nada disso, certo pessoal, é uma armadilha, simples, simples, eficaz e versátil, certo, você pode usá-la para capturar alimento né, obviamente e a proteína né, esse é um tipo de armadilha pessoal, que você pode armar com dois laços, certo, um laço dentro e um laço fora, porque quando o animal vir, vai pisar no gatilho, vai pegar ele pelo meio, pelo pescoço, certo, vamos aqui fazer uma apresentação prévia, é uma armadilha que eu já apresentei aí no conteúdo de short né, mas eu não apresentei ela passo a passo, ela é uma armadilha pessoal de mulinete né, mulinete aqui, vocês sabem como é o mulinete praticamente já né, nós temos aí diversas armadilhas aí de mulinete em nosso canal, e sem mais delongas vamos lá acionar a nossa armadilha né, que é o mais importante aí, é ver sua versatilidade né, nós estamos aqui com a nossa cobaia né, eu vou induzi-la para que nosso vídeo não fique longo né pessoal, bom, vamos fazer de conta que o nosso animal, ele vem saindo né, ele vem saindo do, da sua toca né, suponhamos, que ele venha saindo da sua toca, aqui é uma cobaiazinha que a gente cria, certo pessoal, pode, não vai judiar ela, por isso que eu vou usar ela né, suponhamos, que ele venha saindo né, quando ele vem saindo, que pisar aqui, será laçado, automaticamente né, a gente laçou ele aí, e aí ele não tem chance de fuga, tá laçadinho né, no nosso mulinete, aqui, laçou ele pelo pé, tá vendo aí, laçou pelo pé, e fica aí, mais um vídeo para vocês, no nosso canal, John Ramba Atlântica, e até o próximo vídeo, com fé em Deus.